Milhares de pessoas andaram fazendo as suas retrospectivas pessoais dentro do Spotify com relação às músicas que elas mais ouviram em 2021 e ficaram surpresas e revoltadas com um monte de músicas que elas nunca ouviram antes. É a respeito dessa presepada que eu vou falar nesse vídeo. Meu amigo e minha amiga, eu tenho uma dica pra você sensacional, cara. É um produto que além de ter uma qualidade absurda, ele tem praticidade e tem uma relação de custo-benefício incrível. É essa caixa portátil da Edifier, feita em alumínio. A fonte dela dura 19 horas, cara, de autonomia. Pô, isso aí pra quem tem um produto portátil desse é uma mão na roda. Você pode conectar essa caixa, que é Bluetooth, em qualquer coisa que você quiser. Celular, computador, televisão, teu aparelho de som. E você vai ter, com a praticidade que esse produto tem, de você ouvir música de qualidade com qualidade. Evidentemente que você que nos segue aqui no canal, você tem privilégios. Meu amigo e minha amiga, milhares. Milhares de pessoas fizeram as suas retrospectivas pessoais, clicando ali num local ali do Spotify, mostrando as músicas que elas mais ouviram ao longo do ano de 2021. Só que um número de usuários também na casa dos milhares reparou e reclamou nas redes sociais que há vários nomes nas suas listas das mais ouvidas que eles jamais ouviram. Antes de eu entrar no fundo nesse papo, você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, você vai visitar a nossa loja que tem os produtos muito legais, como camiseta, com essa camiseta aqui específica pra você dar o seu recado pra essa cambada de gente estúpida que acredita em qualquer coisa. Então, meu amigo e minha amiga, todo mundo foi lá, clicou lá no seu botãozinho do Spotify, ah, eu quero ver a minha retrospectiva de 2021, quero saber quais foram as músicas que eu mais ouvi durante o ano. E aí, clicavam lá e ficou muita gente indignada, e quando eu falo muita gente, são milhares de pessoas que ficaram indignadas porque apareceram músicas ali que elas nunca tinham ouvido antes e estavam ali como as mais ouvidas. Aí ficou todo mundo reclamando de bug nas estatísticas de contagem, de invasão de hacker na conta. Agora, veja só que coincidência. A imensa maioria das pessoas reclamou que, na retrospectiva, apareceram artistas sertanejos. Sendo que as pessoas que reclamaram nunca ouviram essas músicas, nunca ouviram canções desse universo. Que coincidência, né? O pior, que os nomes mais citados nessas retrospectivas são de duplas ou totalmente desconhecidas ou de algumas que são até um pouquinho mais famosas. Além de vários pseudocantores e de alguns cantores são meio bombadinhos nesse universo. Que coincidência, né? Pra você ter uma ideia, apareceu nessas retrospectivas, cara, uma dupla de Ribeirão Preto que ninguém nunca tinha ouvido falar, cara, que no mesmo dia da divulgação da possibilidade de se fazer essas retrospectivas, eles já apareceram na internet comemorando nove milhões de plays no Spotify. No mesmo dia. Nove milhões. Uma dupla que ninguém nunca tinha ouvido falar. Coincidência, né? E o curioso, igualmente curioso, é que alguma dessas duplas, vamos dizer assim, invasoras, são gerenciadas por um mesmo escritório de Goiânia. Que coincidência, né? A cara de pau é tamanha que todo mundo citado como artistas que nunca foram ouvidos por milhares de usuários, repete a mesma ladainha quando inqueridas a respeito disso. Que eles nunca ouviram falar em compras de serviços para aumentar o número de plays. Que o sucesso deles é resultado do trabalho de divulgação feito há muitos anos junto com promoções e ações junto com os fãs. Blá, 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 blá. Sacou? E ainda acrescentaram que não pactuam com nada disso, não sei o quê. Claro, claro. Vamos deixar a hipocrisia de lado? Eu já conversei com artistas e produtores em off e todos confirmam o óbvio. Números em plataformas musicais são comprados o tempo todo. as fraudes são recorrentes e a segurança é uma mentira deslavada por parte do serviço de streaming e todo mundo faz uso disso para alavancar a carreira. Eu conheço vários nomes com milhões de visualizações e plays e bababá que antes da pandemia não conseguiam lotar locais com 500 pessoas. A pandemia parou tudo, mas esses nomes tinham milhões de views, milhões de plays e eles faziam shows para 400 pessoas. Você precisa mais uma vez entender aquilo que eu já expliquei em outros vídeos aqui no meu canal. o número que fica abaixo de um clipe no YouTube ou numa faixa do Spotify ele é cada vez mais importante para esses pseudo-artistas. Porque ter muitos plays na internet significa sucesso. mesmo que falso. Esse número também rende direitos autorais indevidos, evidentemente, e leva a convites e contratações de shows, festivais e outras mídias, mesmo durante a pandemia que a gente ainda vive nos dias atuais. Não adianta alegarem que não existe chance de hackear a conta de pessoas reais nos serviços de streaming. Existe sim e isso acontece na maioria das vezes segundo dois especialistas com quem eu conversei por meio de um golpe chamado phishing na qual é jogado uma isca geralmente é um e-mail fraudulento e aí a pessoa clica e automaticamente ela permite a invasão da sua conta em qualquer serviço digital. Isso acontece direto por exemplo quem vincula a conta do spotify ao facebook por exemplo também é possível você invadir a conta de um usuário de serviço online por meio de um negócio chamado credential stuffing que é quando uma senha é vazada de outro serviço e essa senha ela é usada em outra área. você sabe o que é o pior isso acontece porque quase acontece isso com você também quase todo mundo usa a mesma senha para vários acessos digitais fala a verdade você faz isso eu sei ou seja se o caboclo usou a senha do spotify em qualquer outro lugar que tenha rolado esse vazamento pronto o acesso ao perfil dele está sacramentado para esses picaretas portanto meu amigo minha amiga você já sabe mais uma vez como é que isso funciona assista aqui no meu canal há outros vídeos a respeito desse assunto junte tudo com esse que você acabou de assistir agora e você vai ter um painel completo de como essa falcatrua acontece então tá bom meu amigo minha amiga você já sabe como é que tudo funciona deixa aqui nos seus comentários a sua opinião a respeito disso não esquece de fazer a sua inscrição no canal e também não esquece de visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais como camisetas que você pode usar mandando o recado exatamente para esse monte de gente estúpida que tem por aí tá ok então um abraço saúde para você para sua família e para seus amigos até a próxima e para seus amigos